Música 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 Poligrama parceiro Caipira de hoje Recebe Caíque E Felipe Tudo bom? Música Só alegria aí senhor E é claro Que também nós temos Como é que a nó que você deu pra ele jurassim J backyard Não é jurassim Pode parar com isso, é Leandro Grande Leandro Os sorceis são de cabriuva São daqui, das dada uva Cidade da uva é cabriuva também Pá pá Cabriuva é uma árvore pra quem não sabe E a cidade tem esse nome porque uma árvore um dia caiu em cima do rio. Creio que não tinha que ter, né? E aí as pessoas falavam assim, você vai por onde? Eu vou pela cabra e uva. Aí. Pra passar, ficou uma pinguela, né? Mas uva. Uva, companheira? Não tem nada a pegar cabra e uva. Disseram que antes, bem antes, tinha dois moradores, né? Um criava cabra, outro criava uva. É, uva. Criava uva. Cabra uva, olha, falaram pra mim isso aí. Falei escutando, não sei onde, escutei. Não, não disse. Na escola, né? Na escola. A professora dando aula lá explicando a história. Cabra uva é uma cidade muito bonita, bacana. Aqui do ladinho, escorregaio aqui. Não escorregaio, tá ali. Tá, hein, Cabra uva. Vocês não morrem no jacaré, né? Pô, fazia a maior cabra, mas morrem no jacaré? É quase São Paulo, né? Mas na verdade a gente mora lá no jacaré. No jacaré? No jacaré. No jacaré. No jacaré, você não faz ideia. É que Cabra uva, a parte histórica da cidade é aqui embaixo, pertinho, né? Maio jacaré, olha. Mas o jacaré, hoje ele é maior do que sempre. Nossa, a mãe é muito grande. É muito grande. Agora não pode fazer a maioridade de querer emancipada. Então vai emancipar. Agora aí vamos ser jacareense. Jacareense, é. Quem nasce em jacaré, o que que é? Corcodilo? Não pode, né? Cabre uva, né? Cabre uva, eu acho. Eu acho que nunca vai emancipada, né? Não, mas isso aí também, quem fizer isso, pelo amor de Deus, né? É verdade. Ó, vamos fazer o seguinte, para evitar a dor de cabeça futura, vamos começar cantando? Depois de ir para o Zé, mais um pouco. Vamos fazer? Vamos lá. Fazer uma música. Que beleza, pessoal, era aqui novico de tudo, mas tem uma história boa já também na moda. Vamos lá, então. Tem um cadinho aí. Tem um cadinho. Tem um cadinho aí dentro, né? Essa música aqui é minha, do Zé Henrique, do meu irmão e da galera da Ok Me. Vamos lá. Beleza. Chama aliança no dedo. E aí, tudo bem? Eu sei que é tarde, é que estou sem sono. Desculpa por estar te incomodando. Foi você que me ensinou que não tem hora pra dizer te amo. É, eu sei. Já acabou faz quase um ano. Ainda assim, não tô me acostumando. É que eu dormi pensando em você. E acordei te chamando. Todo dia é a mesma história. Você invadindo a minha memória. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Dói continuar com a aliança no dedo. Sabe que te pedir de vez dá medo, medo, medo. Mas o que é que eu vou fazer? Se eu vivo um dia e noite esse amor. O que é que eu vou fazer? com aquilo que a gente pede. Porque pode acontecer. Lá em cima, o caboclado lá entende tudo do jeito que você pediu. Então tem que tomar muito cuidado do jeito que pede. Acabou, falou assim, o cara é ser famoso. O cara é ser um cantor famoso. Rapaz do céu. Explodiu. Apareceu o capiroto. Em pessoa. Pezinho de cabra dele no rabão com frito vermelho com chifre na cabeça. Você tá querendo ficar famoso? Eu tô, capiroto, eu tô. Então faz o seguinte. Arruma uma folha de papel. Olha aqui uma folha de papel. Agora pega uma caneta. Coisa feia. Pegou a caneta. Agora escreve aí. Vou dar uma música, você vai ser sucesso. Escreve aí. Tchê-tchê-rê-rê. Tchê-rê-tchê-tchê. Escreve miserável. Você vai fazer um sucesso. Mas rapaz, essas modas vão falar a verdade. Escreve, tchê-tchê-rê-rê do capiroto. É que a energia estava falando antes de começar o programa. A nossa escola de composição, o nosso time lá que a gente compõe, cara, acho que é 99,9% romântico. Que a gente pode falar de amor, ou o que acontece mesmo. E não de chifre, né? Também. É de vez em quando. É porque acontece, não acontece? É, mas quem nunca tomou chifre? Quem nunca? É. É, eu não posso falar muita coisa. Certeza que 99% do planeta... É, é que nem a Madvanê, semana passada, ela falou, se não é, foi ou será, né? Chifrou do dia. Tá bem que já fui. Mas já? Já fui. Já descobri, tá tudo certo. Se eu não descobri, aí resolvi. Ah, beleza. Assumi. É. Chifre, chifre. Sim, sim, olha. Vou te contar. Boi usa chifre porque ela é teimoso. É certo. Isso aí é coisa pra nós, né? É que nem a gente estava falando das músicas de hoje em dia. Hoje em dia a galera se imprensa, ah, vou fazer um negócio pra povo dançar, não sei o que, esquece que o artista está construindo um legado, né? Tipo assim, igual o Zé Rico, por exemplo. Deus levou ele e ele deixou aqui... Deixou uma coisa pra toda vida. Moda pro resto da vida. É a mesma coisa. Eu não julgo, por exemplo, o Gustavo, que ele é um... Que nem a gente citou brincando da música. É um talentoso. É. É talentoso pra caramba. Tem música que vai... Já consagrou. Mas ele é como todo artista, né? De hoje tem aquela... Ah, tem que seguir o mercado, não sei o que. Eu vou gravar isso. Vai e grava tudo. Grava tonto. Grava tonto. Eu vou cantar ano que vem. E você tá... Vim e fala um negócio. Vocês estão com um projeto de um DVD. É, a gente tá querendo gravar um DVD. Ô, compaio, tá... Mas já tem a música pra DVD e tudo? A gente tá querendo trabalhar uma moda aí que chama Marca de Esperança. Bom, vai, então... Ó, deixa eu falar um treinante pra começar. Essa música aqui aconteceu comigo e um parceiro meu de composição, o João Pedrano. Que é o filho do Zé Henrique. A gente tava voltando uma vez da balada e tal. E toda vez, cara, que a gente voltava da balada era sempre a mesma coisa. Não pegava ninguém. Era aquele negócio chato. E os dois tinham acabado de separar as mulheres. Aí eu fiz essa moda aqui, ó. E aonde eu ia, o povo falava assim, Ô, cadê sua bela? Cadê sua namorada? Aí eu fiz essa música aqui com ele, ó. Voltando pra casa já é de madrugada E mais uma vez não aproveitei quase nada Me diz como te esquecer Aonde eu vou todos perguntam de você E aí, cadê a sua bela? Por que você não trouxe ela? Eu sempre falo As desculpas eu já decorei A aliança tá arrumando E ela tem que acordar as seis Mentira! Aí acontece aqui, ó. Mais uma vez embriagado Sozinho chorando no cargo Já vai fazer mais de um mês Que eu não te acordo mais às seis Mais uma vez embriagado Sozinho chorando no cargo Eu menti sobre a aliança É que eu olho pro meu dedo e ainda vejo a marca de esperança A marca de esperança Olha só Essa é a história verídica Olha, compadre, falando um negócio assim O negócio da marca da aliança Eu nem sempre fui bonito isso tanto, não Porque eu sou hoje, certo? Hoje eu sou uma pessoa perfeiçoada Posso dizer assim Eu tô no mercado como homem bonito Mas eu era muito feio e pobre, rapaz Então sabe o que eu fazia? Batei a marca da aliança Pro pessoal achar que eu era comprometido Que me falaram assim Mulherada gosta de homem comprometido Adoro Então eu pegava um barbantim Enrolava no dedo, né? E ficava tomando sorra Ah, mas não dá 40 minutos, rapaz Você tira, tá lá a marca certinha Marquinha É verdade Porque aqui acontece, né? Todo mundo que fica um tempão casado, namorando Quando tira a aliança, fica aquela marca, né? É E a única esperança que você tem É você olhando, você fala Rapaz, eu não vou contar quem foi, tá? Mas uma vez eu tava indo com um cidadão conhecido meu, né? Pro cabalho, cedo, né? Aquele primo medonho E aí uma moça, né? Muito bonita, saindo pra ir pra escola Também, né? Aí o cara fez o quê? Foi tirar a aliança pra passar perto dela Essa é a aliança Rapaz, essa aliança caiu no chão E ele correu na terra Nossa Ah, não caiu no moeiro Em algum lugar Se caiu no moeiro Não conseguiu pegar Mas a moça achou a coisa mais engraçada E é conhecido nosso, né? Esses dois, né? Esse pessoal que fez É, esse aí é conhecido Conhecido do coração Pessoas que a gente conhece Compadre Vamos mandar mais de uma moda? Bora aí Por favor Ó, vou passar um modão de Zé aí que eu gosto Beleza Isso aqui é um doido Tapa na cara de quem canta no universitário Na nossa cara O Zé aí que fez Acabou quem canta que nos universitários pôde, né? Na hora que escuta isso aqui Chega pro lado de uma árvore, ó Ai, que vontade de ouvir agora Moda sertaneja Que hoje não se faz Parece até que a sensibilidade Ficou na saudade Não existe mais Me dói saber que alguns artistas Que alcançaram sucesso na vida Usaram tanto o sertão como história Hoje na memória Ficou bem esquecida Ai, que vontade de ouvir agora O som da viola no pagode vão Lindas baranhas que a gente arrepia Ao som da magia do acordeão Cadê o tal cantador de verdade Com simplicidade Alma e coração Apaixonados pela natureza Cantando as belezas Desse meu sertão Deixa eu falar um negócio Essa semana aqui Semana passada Sim O programa Pazei Caipira Teve no lançamento do livro Do CD Da minha querida Isabela Tiem É o primeiro trabalho da menina Ela é jovem Linda Canta pra dedão Então vou fazer o seguinte Vou chamar aqui a cobertura do lançamento do CD da Isabelle Ok A gente volta depois do cafezinho Quem tem? Aham pessoal Olha vocês não sabem a alegria que eu tô sentindo Mas alegria é pouco Porque hoje eu tô aqui Lembra da Isabelle? A Isabelle teve no nosso polegrama duas vezes E hoje nós estamos aqui pra quê? O lançamento do CD da Isabelle Oi Isabelle Oi tudo bem? Tudo em ordem? Tudo graças a Deus Me fala um negócio Esse negócio parece que foi meio demorado Demorou um tanto? É demorou Olha sabe uma coisa que a gente costuma fazer A praticidade É que nem fazer frango caipira Você primeiro você pega o frango Engambela ele Tira a roupa dele As penas E aí põe ele na panela Certo? E rapidinho ele tá pronto Esses negócios de música não é assim não né? É não é assim Você sabe mais ou menos como é que foi o processo? Primeiro gravou as modas é isso? É primeiro eles gravam a música Daí a gente grava a voz Daí depois vai tocando os instrumentos Ah os instrumentos aí A da tudo entra depois É depois da voz Certo E qual era a moda que você gravou Que você fala assim Essa é de trabalho Deixa o tempo brilhar Deixa o tempo brilhar? Me fala uma coisa Tem a condição de cantar um pedacinho Porque hoje você tá recebendo um monte de gente aqui né? Tem jeito de cantar um pedacinho de nada? Tem Então som na caixa Serjão E quando o tempo passa A gente fica mais feliz E dá vontade de pular, 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 pular Pular, 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 pular Deixa o tempo brilhar Vem aqui Me dê a mão Deixa o tempo brilhar E quando o tempo passa Você vem e me abraça E juntos formamos uma linda canção Que vem lá do fundo do meu coração Vem aqui Me dê a mão Deixa o tempo brilhar Vem aqui Me dê a mão Deixa o tempo brilhar 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 Então, compadre, deixa eu falar para vocês. Ah, gente, estamos recebendo aqui o Kaique e o Felipe. São lá da cidade de Cabriúva e é claro que Leandro puxando o fôlego. Então, deixa eu falar para vocês. A ITV não pega lá em Cabriúva. Não pega? É. O povo segue lá na internet. Não, você tem que fazer assim, para ver ao vivo, né? Para ver ao vivo. A ITV não pega lá em Cabriúva. Mas fica fácil de você ver ao vivo. Sabe como? Você pega o seu celular, aquele que tem Android, escreve ITV+. Aí você clica lá em ao vivo. Rapaz, você assiste ao vivo. E o Brasil inteiro. O Brasil inteiro, é, pô, é verdade. E o pessoal também assiste, é claro, pelo YouTube, né? E avisa os seus amigos. Deixa o joinha lá. Deixa o nome. Escreve umas abobrinhas. Elogia o apresentador. Rapaz do céu. Preciso de elogio para continuar, entendeu? Eu não estou ferrado. O povo acaba comigo. Deixa o nome. Vamos fazer um barulho. Vamos gostar, assim. O apresentador é bom demais. Compadre, e me fala um negócio. Eu já fiquei em situação de tremendo a base, assim, fazendo festa com 5 mil pessoas e tudo mais. Uma quadrilha. E há 5 mil pessoas nessa quadrilha. Mas se estiver um pouquinho mais de gente numa apresentação de vocês, né? 45 mil, um pouquinho mais, né? Diz o escritório que foi 50 mil. Na verdade, a gente foi fazer um show com o Zé e o Gabriel, no rodeio de Barretos. Barretos. E no Camarim, a gente ficou praticamente, é, indo para o show, a gente descobriu que era na arena. O cara até então não estava sabendo. Então ele estava tranquilo, com a cueca que ele estava. Vamos fazer um show ali para 10 mil, que a gente já sabia que era o palco de festeja. Vamos fazer. Aí no meio do caminho, o Zé olha para a gente, Davan, viu? Vocês estão preparados aí? Estamos. A gente vai tocar na arena hoje. Ai, meu Deus. Coraçãozinho já quase saiu para fora. Rapaz, o Guiabano Lima, apresentador. E lá vem vindo. Meu Deus do céu. Aquele PA. Foi pronto. O palco eu te mostrei, né? Vi, eu vi. Eu mostrei para você. Igual gigante. Gigante. Como falava um amigo meu, o filho dele é Borda Liza. O Borda Liza, uma vez, eu fiquei com tanto medo, Timóteo, mas tanto medo, que não passava nem uma jaca, sabe? Negócio, mas não passa um fio. Não passa, é difícil. E a arena barretão é o sonho de ponto sertanejo, bicho. Nossa, imagina a gente lá, novo assim. Ainda até falei no microfone, depois eu vou te mostrar o vídeo. Falei, rapaz, eu pensei que ia demorar, acho que 50 anos ou nunca eu ia pisar aqui. Mas é que nem você falou antes do cantor. Eu vou ser cantor, pronto. Falou, tem poder, isso vai acontecer. Vai acontecer. Eu vou estar naquela festa, eu vou estar aqui. Procura que você encontre. Igual que você está no seu programa um dia e estou aqui agora. Ai, está vendo? Olha só, gente. Que nem o caboclo. Até quem fica o vidor, né? O dia que o programa estreou, daí eu falei, ah, por favor, pessoal, para aí. O cara falou assim, um prazer estar aqui no seu programa, programa de audiência. Cacareca, primeira apresentação dessa porcaria. Pra quem não sabe, a gente ficava aqui pedindo pra ele, vinha os cantor aqui, né? Ficava ali fora, falava, rapaz. Ele na janela, é nóis. Chama lá pra cantar, um dia no seu programa. Então, canta agora, miserável. Agora canta. Vamos lá, até tarde. Vamos fazer o quarto com a ajuda, vai? Vai, vem. Puxa esse fôlei. Últimamente você anda com a cara meio chateada Tá no seu canto, fala pouco, já não quer mais nem sair de casa A gente mal se fala, tá ficando sem graça Qual é a sua? Cê tá de trem, vem-me? Ou é falta de cachaça? Bora tomar uma junto Bora pro baixa e desça junto Joga na cara, põe na mesa e fala Vai tudo o que cê pensa E não mudar de assunto Bora tomar uma junto Bora pro baixa e desça junto Joga na cara, põe na mesa e fala Vai tudo o que cê pensa E não mudar de assunto Vai, vem. Vai, vem. Vai, vem. Vai, vem. Agora, vem. Agora, vem. Finalmente. Ultimamente você anda com a cara meio chateada Tá no seu canto, fala pouco, já não quer mais nem sair de casa A gente mal se fala, tá ficando sem graça Qual é a sua? Cê tá de TBM? Ou é falta de cachaça? Bora tomar uma junto, bora pro bar e sair dessa junto Joga na cara, põe na mesa e fala, vou tudo que cê pensa e não mudar de assunto Bora tomar uma junto, bora pro bar e sair dessa junto Joga na cara, põe na mesa e fala, vou tudo que cê pensa e não mudar de assunto Bora tomar uma junto Bora tomar uma junto, Timóteo? Ô rapaz, vamos lá, se fosse com ela eu ia, de verdade, tomar qualquer tipo de bebida arcoólica com o homem não vai ser não Para com isso, cê não conhece a história do rapaz, ele falou assim, ah eu parei de tomar aquele tipo de cerveja porque me dá um ardomen Pra ficar tomando cerveja, o seu pai, pra eu falar nisso, o Caboclo, ele é motorista de caminhão E é estranho, qual é o deles? Caboclo, o nome dele é Jorjão Não é Leandão? Não, Jorjão, o Jorjão, ele tem um filho chamado Leandro Ah, o filho Leandro Jorjão Aí, ô, 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 o Jorjão, sabe o que que ele fez, Leandro? Ele falou pro Leandro assim, Leandro, cê assume o caminhão agora Mas cê sabe que a gente tem aquele lema, né? Ele falou, pode deixar, pai, é comigo mesmo Aí ele saiu com o caminhão, tá indo com o caminhão na boleia, de repente, a moça deu o sinal e falou, sai Eu dou carona, o negócio é assim, ó, meu nome é Leandrão, sou sofrer de caminhão, tô vindo do Maranhão, entrou aqui na minha boleia e não Ah, meu Leandro, isso era o lema dele, né? Já tá com a cara dele, né? Aí um belo dia, rapaz, Leandro tá vindo com o caminhão lá na boleia, uma freirinha, deu sinal Aí ele abriu a porta e ela, cê pode me levar até lá na frente? Pô, meu nome é Leandrão Ai, seu Leandrão, cê pode? Então eu lembro, a senhora, deixa eu falar o lembro, daí a senhora entra, a senhora quiser Meu nome é Leandrão, sou sofrer de caminhão, tô vindo do Maranhão, entrou na minha boleia e não Mas, tudo bem, desde que o senhor não me tire a pureza Ou seja, eu podia fazer na parte de frontar, né? Então, o Jorge vai lá e se partou com a freirinha, né? A hora que a freirinha fala, tá bom, pode parar, seu Leandrão, pode parar, Jorge, olha o pai Seu Leandrão, pode parar, aí a hora que ela foi descer, ele falou, ô freirinha, por favor Eu queria pedir perdão pra senhora, eu não devia ter feito isso com a senhora Pai, que o meu nome é Leandrão, sou sofrer de caminhão, a gente tem um conceito de família Meu pai não podeia isso, eu tô fazendo, meu filho vai fazer também, tô na minha boleia E aí, não, eu não me encargo não, seu Leandrão O meu nome é Juvenal, eu tô vindo de Natal e isso daqui é fantasia de carnaval E aí, por incrível que pareça, o pai dele é motorista de caminhão E aí, por incrível que pareça, o pai dele é motorista de caminhão Mano, chama o Jorjão, não Não, por incrível, o pai dele não é motorista de caminhão, ele tem, seu pai tem os caminhões É brincadeira Ah, isso é bom Isso é brincadeira Ah, mas sabe como é que é Bicho, você pensa num cara ruim pra contar piada, sou eu Verdade, eu também Normalmente ninguém dá risada Tem que levar essa prática Mas você sabe, é, entrar no personagem, entendeu? O senhor vai falando aqui, eu consigo ver o Leandrão O Leandrão Eita vida Leandrão puxando a folha e depois... Puxando, depois vendo o Juvenal e tudo Vamos cantar uma moda, por favor, qual é que vai agora? Essa música aqui a gente regravou no DVD do Zé Henrique Gabriel, chama Dono do Meu Destino Dono do Meu Destino, solta! Quando a tarde cai o olho da janela Pessoas passando Ficou esperando em mim, vem na lembrança Seu último beijo Eu nunca mais tranquei a porta desde que saiu Eu nunca mais fechei meus olhos pra dormir Tudo ficou triste Sem você nesse vazio eu choro Eu choro O quê? Eu choro A noite chega e traz à luz o seu olhar na lua Alcanço as estrelas E volto a ser menino Se for preciso eu te espero mais quinhentos anos Por toda a minha vida Você é meu destino Dona, oh dona Do meu destino Assim vou vivendo Levando na raça Sigo o meu instinto Olhos assustados Com sede de amor Coração faminto Da mesma janela Em que eu te vi partir E que eu fiquei chorando Caído de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Caído de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Bola boa demais Deixa eu contar um negócio pra você Ali perto de Cabra e Uva Aí você me contar Por isso que eu vou contar Porque eu não gosto muito Me achei que esse negócio de profissão Você acha que esse negócio de profissão Que nem o pessoal fala assim O que é arquiteto? Aí eu falei Não foi Moça o suficiente Para ser decorador Nem macho o suficiente Para ser engenheiro Te gostei Uma piada mais tonta Homofóbica Mas Em todo caso Essa história Que me contaram Que não é piada Que é história Verídica Tinha um caboclo lá Fazendo medição Tá chato Rapaz com umas varas Aí chegou um Cabrilvaninho Velhinho E falou assim O que você está fazendo Moça O que é isso? Esse é o teu pógrafo Estou aqui com o meu teu avivamento Com os meus funcionários Nós estamos fazendo uma medição Mas pra que é? Fazendo uma estrada Não apresenta isso Não Tonto Como não? Não Como que vocês fazem Estradas aqui? A gente pega um burro E sorte o burro E o burro vai indo O caminho que o burro fizer A gente faz estrada Ele nunca vai pegar O pior caminho E você me pega o melhor Como sou ignorante E quando você não tem o burro O que é que você vai? Aí a gente Contra o doutor pobre Que é o burro Meu Deus do céu Na parte do burro vai o topógrafo Gente pelo amor de Deus Topógrafo Eu tenho o maior carinho Que foi esse topógrafo Uma época Eu trabalhei 15 minutos É verdade O cara me esperando Pra ir lá E ficar com as varas Aí me pude Eu trazei Eu entrei no fusquinha dele E fui pro meio Derrubado Uma quiçada Pra pular Aquelas cercas O arame farpado Uma dificuldade Subi com a vara Lá em cima Na hora que eu espeta A vara no chão Eu comecei a gritar Gesticular Que é Cansando Que eu tava Aí eu olhei Rapaz Tinha um touro Nelore Bufando Bufando Mas rapaz Do céu Eu juntei aquela vara Mas desci Com uma velocidade Eu pulei o arame farpado E me pôr as mãos Aí o cara Achou que era vagabundo Era com uma vontade Comida É uma outra história Lógico Compadre Vamos fazer um negócio Bacana Pra nós três Bora É hora de falar tchau Então vamos falar tchau Cantando Por favor Toca a última Por favor Vamos tocar a última Tá nóis Alô moçada Essa música aqui chama Aliança no dedo Acesse no YouTube Kaique Felipe Aliança no dedo Isso aí Vai lá lá Sofre A sofrência lá Garantida Ei, tudo bem Eu sei que é tarde É que estou sem sono Desculpa por estar te incomodando Foi você que me ensinou Que não tem hora pra dizer te amo Eu sei Já acabou faz quase um ano Ainda assim não tô me acostumando É que eu dormi pensando em você E acordei te chamando Todo dia é a mesma história Você invadindo a minha memória Ai, ai, ai Ai, ai, ai Dói Continuar com a aliança no dedo Saber que te perdi de vez Dá medo, medo, medo Mas o que é que eu vou fazer Continuar com a aliança no dedo Saber que te perdi de vez Dá medo, medo, medo Mas o que é que eu vou fazer Se eu vivo digno de esse amor Longe de você Se eu vivo digno de esse amor Longe de você Longe de você Rádio